Eu quero falar para vocês sobre a graça de Jesus e eu gostaria de abrir com vocês a Bíblia num texto que se encontra ali no livro de Hebreus capítulo 4 versículo 16, Hebreus 4,16. Antes de ler esse texto, eu gostaria de perguntar, fazer uma pergunta a você, escute a pergunta. Qual é a sua busca? O que você busca para a sua vida? O que você busca para a sua vida? Qual é o seu propósito de vida? Hoje o que você está buscando? Todos nós na vida não vivemos só por viver, todos nós estamos em busca de alguma coisa. E a Bíblia aqui nos dá um conselho a respeito do que nós devemos buscar. A Bíblia aqui nos dá um conselho para nos falar a respeito de qual deve ser a nossa maior prioridade, a nossa maior busca. E aqui na Bíblia nós temos o seguinte declaração de apóstolo Paulo quando ele diz assim, leiamos o texto, Hebreus 4,16. A cheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. O apóstolo Paulo está aqui nos aconselhando a nos achegarmos, a buscarmos, a chegarmos mais perto, como diria o pastor Luiz Gonçalves. Ele está nos aconselhando a chegarmos mais perto, é um convite a você. Esse convite é dirigido a você, a mim. O apóstolo Paulo diz assim, acheguemos-nos, isto aqui está no plural, é um convite a todos nós, acheguemos-nos, cheguem mais perto, chegar mais perto, busque, é o que Paulo está dizendo aqui. E o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos buscar duas coisas em nossa vida. Primeiro, nós temos que buscar confiantemente a graça e a misericórdia de Deus. O que é a graça? Você já parou para pensar na graça? A graça na verdade queridos é o meio pela qual nós obtemos salvação. A graça é um presente merecido, a graça é o preço da sua salvação. Ou é o preço para alcançarmos a salvação. É de graça. Isso parece estranho a nós, não é? Porque nós vivemos numa sociedade que cobra tudo. Hoje você paga para estacionar o carro, você paga para andar de carro, você paga para andar de ônibus, você paga para viajar de uma cidade a outra, você paga tudo. Mas aquilo que é de extrema importância, que é a nossa salvação, a vida eterna, imagine você, a vida eterna é de graça. A única coisa que você tem a fazer é se achegar a Jesus. É você se aproximar dele e é tão bom se aproximar de Jesus. Então a salvação, além de ser de graça, é prazerosa. É uma experiência única entre você e Deus, entre você e Jesus. A graça nos é concedida desde que houve pecado, ou antes disso até, já havia o plano da salvação. Mas desde que houve pecado e o primeiro cordeirinho morreu, ali era um símbolo da graça. Porque quando o primeiro cordeirinho morreu lá no Éden, aquele primeiro cordeirinho simbolizava a salvação que vinha através do sangue. Depois você tem outras mortes de outros cordeiros, você tem ali Caim apresentando a Deus um sacrifício, simbolizando a graça. Abel, não Caim, não sei se eu falei certo. Abel apresentando o sacrifício. Logo depois você tem outros sacrifícios, mas você vê Abraão apresentando ali o seu filho. Mas aí então Deus proveu o cordeiro. Mais uma vez o símbolo da graça. A graça, queridos irmãos, é o meio pelo qual nós nos salvamos. Ela não custa nada pra você, mas custou a vida do filho de Deus. E você que é pai e mãe, sabe o quanto a vida do seu filho é preciosa. Por isso Paulo nos insta aqui. Ele diz a você, acheguem-se. Acheguem-se ao trono da graça. Mas não só a graça. A graça e a misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia, irmãos, é quando Deus deixa de nos tratar como merecíamos. Às vezes, depois da graça, o ideal era que não pecássemos mais. Você aceitou Jesus, agora você não deveria mais pecar, porque você aceitou a graça. Mas às vezes você peca, se você é igual a mim. Você pensa mal de alguém, ou você fala mal de alguém, ou você peca de outras maneiras. A misericórdia de Deus. Às vezes você olha e diz assim, Senhor, eu pequei. E você fica esperando o raio cair do céu. Deus não manda. Sabe como isso se chama? Misericórdia. E a misericórdia de Deus, irmãos, é infinita. É infinita. E é por isso que Paulo convida você a se achegar a graça ao trono da graça e buscar a misericórdia de Deus. Esse capítulo nos convida a olharmos o nosso grande sumo sacerdote, Jesus, e buscarmos graça em tempo oportuno. Leu aí? Prestou atenção? Fez uma leitura atentiva aí? O texto diz assim, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, para socorro em ocasião oportuna. Aqui fala das dificuldades. O quanto a graça protege você nos momentos mais difíceis da sua vida. O quanto a graça, ela livra você nos momentos mais complicados pelos quais você passa. E essa vida sabe nos pregar peças, né? Eu estava estudando a história de um profeta, eu quero ilustrar o sermão, né? A gente ilustra com histórias, né? É um sermão aí que a gente está pregando, mas eu quero ilustrar com uma história. Eu estava nessa semana estudando a história de um profeta, um profeta do Antigo Testamento. Esse profeta se chama Ezequiel. Eu vou contextualizar um pouquinho você, enquanto você vai abrindo, folheando sua Bíblia aí para Ezequiel, capítulo 1. Vai folheando aí para Ezequiel, capítulo 1. Eu vou ilustrar um pouco da graça na vida de Ezequiel. Você sabe que a graça, ela existe desde sempre, né? Desde o Antigo Testamento. Então, nós vamos buscar um pouco de ilustração na vida deste profeta chamado Ezequiel. Um pouquinho da história de Ezequiel, para você conhecê-lo. É provável que Ezequiel, ele tenha nascido no ano 622 antes de Cristo. Ezequiel, ele deve ter, ele foi contemporâneo a Daniel e a Jeremias, tá? Então, Jeremias era mais velho do que Ezequiel. Ezequiel, quando foi levado para a Babilônia na segunda invasão, no ano 597. Ezequiel ainda era um jovem, uma idade muito parecida com a idade de Daniel. É provável que ele e Daniel pudessem até ter se conhecido. Então, Ezequiel era um profeta que ele profetizava a partir de Babilônia. Lá em Babilônia, Ezequiel profetizava, enquanto o povo de Israel estava escravo de Babilônia, Ezequiel profetizava em Babilônia. Enquanto que Jeremias profetizava de Judá e Daniel servia na corte babilônica. Então, são três profetas que viveram ali no mesmo período de tempo. Provavelmente, tenham até se conhecido, embora a Bíblia não relate muita coisa a este respeito. Bom, Ezequiel, ele era de uma linha sacerdotal. Mas, no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, Deus faz um chamado para Ezequiel. Qual foi o chamado de Ezequiel? Diz aqui, 1 verso 1. Aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Kebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Queridos, Deus aqui chama Ezequiel para deixar um pouco o ofício de sacerdote e ser um profeta. O que significava deixar de ser um sacerdote e ser um profeta? O ofício do sacerdote, ele era um ofício de status. Ele era um ofício querido pelas pessoas. O sacerdote, ele oferecia sacrifícios pelo perdão. O sacerdote, ele intercedia entre o povo e Deus. O sacerdote, na época, ele oferecia para você a graça. Mas, agora, Deus diz assim, Ezequiel, você vai deixar de ser um sacerdote. E, agora, você vai ser um profeta. E o profeta era diferente. O profeta, ele dava a mensagem de Deus e, depois, ele não sabia o que poderia acontecer. Porque ele poderia ser morto, ser errado ao meio, ser rejeitado, porque as mensagens proféticas, geralmente, eram mensagens de repreensão. E, agora, Deus diz assim, deixa de ser sacerdote e vencer profeta. Ezequiel se tornou um fiel profeta do Senhor. Se você ler o livro de Ezequiel, ele tem muitas visões apocalípticas. Mas, se você ler o livro, você vai ver que existe a expressão, 46 vezes, a seguinte expressão. A palavra do Senhor veio a mim. Então, Ezequiel, em 46 vezes, no seu livro, ele diz, a palavra do Senhor veio a mim. O que dava autoridade para a palavra de Ezequiel. Irmãos, queridos, um homem, um pastor, um professor de escola sabatina, só tem autoridade quando este fala em nome do Senhor. A minha oração aqui é para que eu não fale nada de mim mesmo. Eu não tenho nada a oferecer para vocês. mas a minha oração aqui é para que quando eu me levantar aqui na frente, ou qualquer que se levantar aqui na frente, fale em nome do Senhor. E quando fale em nome do Senhor, nós temos que baixar a cabeça e ouvir o que Deus diz. Mesmo que, às vezes, quando se fala em nome do Senhor, isso possa doer. Às vezes, dói. Porque, às vezes, o Senhor nos repreende pela Sua palavra. Mas, temos que ouvir. Então, Ezequiel foi chamado para ser um profeta do Senhor. E olha o que o Senhor diz a Ezequiel. Ezequiel 2, no versículo 6. Ele diz assim, Tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as palavras, ainda que haja sarsas e espinhos. Agora, o versículo 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras. Ainda que haja sarsas e espinhos, tu lhes dirás as minhas palavras. E querem saber de uma coisa, irmãos? Houve sarsas e espinhos na vida de Ezequiel. Na sua vida, tem sarsas e espinhos? Tem dificuldades pelo caminho? Tem situações imprevistas com as quais você teve que lidar, ou ainda terá? A mensagem de Ezequiel é uma mensagem de perseverança na graça de Deus, diante das situações que a vida nos coloca, sobre as quais nós não temos controle nenhum. Existe uma área da vida que você consegue controlar. Existe uma área da vida que você consegue ter o controle, que você consegue administrar, vamos dizer assim. Mas existem certas situações da vida sobre as quais você não tem nenhum controle. E quando isso acontece, você precisa ter a certeza de que você está perto do trono da graça de Deus. Ezequiel foi chamado para ser um profeta. A vida dele mudou de cabeça para baixo. A vida de Ezequiel se tornou uma vida difícil, de uma hora para outra. Ele era de uma família de uma boa linhagem, com certeza tinha uma boa vida. Mas a vida dele se tornou difícil porque Deus o chamou. Só que Deus não se afasta de quem Ele chama. Daqueles que aceitam o chamado de Deus. E sabe, queridos, quando nós estudamos a história de Ezequiel, nós vemos que as sarsas e espinhos fizeram parte do ministério de Ezequiel. Por exemplo, no capítulo 24 de Ezequiel. Ezequiel 24, 15 a 18. Está com a Bíblia aberta aí? Não fechou? Não é para fechar. Ezequiel 24, 15 a 18. É o último texto que nós vamos ler. Acho que é o último. Depois de... Não, é o penúltimo. Sem querer me enganar aqui. Depois de ser chamado por Deus, Deus avisou a Ezequiel, você vai ter sarsas e espinhos pelo seu caminho, mas pregue a palavra. Ezequiel, irmãos, ele viveu uma situação extremamente complicada. No capítulo 24, no versículo 15, olha o que diz. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faça lamentações pelos mortos. Prende o turbante, mete as tuas sandálias nos pés. Não cubras os bigodes e não coma o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu, falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fez segundo, havia sido mandado. Eu, quando leio isso aqui, irmãos, eu fico em choque. Você percebe o que você leu aí? Você percebe que na vida de Ezequiel, Deus disse assim, Ezequiel, você é um profeta meu, no teu caminho haverá sarsas e espinhos. E agora, mais à frente, Deus diz assim, Ezequiel, tua esposa morrerá. Ele usa a expressão ali, uma expressão romântica da Bíblia, a delícia dos teus olhos. Depois, em casa, irmão, você chega e chama ela de Oi, delícia dos meus olhos. Você estava sendo bíblico e romântico ao mesmo tempo. Mas a delícia dos olhos de Ezequiel, Deus disse assim, Sabe aquela mulher que esteve ao teu lado, Ezequiel, durante todos os teus anos de vida? A tua esposa? Sabe a tua metade? Sabe aquela pessoa que divide contigo os momentos felizes, os momentos difíceis, que divide o ministério contigo? Essa pessoa morrerá. E sabe o que mais Deus diz a Ezequiel? Deus diz assim, Ezequiel, não chore. Que Deus insensível é esse que pede para não chorar na morte da esposa. Deus diz assim, Ezequiel, não planteie. Tinha algumas coisas que os israelitas faziam quando morria alguém querido, símbolo do luto. Deus diz a Ezequiel, Ezequiel, não fique em luto. Deus diz isso a Ezequiel, queridos irmãos. E a reação do Ezequiel é que me chama grande atenção. versículo 18, Falei ao povo da manhã e à tarde morreu minha esposa e na manhã seguinte fez segundo o que havia me mandado o Senhor. Ele pregou de manhã, à tarde morreu sua esposa e na manhã seguinte ele estava pregando de novo. Sabe, queridos, prestem atenção. Presta atenção no que vou lhe dizer. As crises não mudam a direção em que estávamos seguindo. Apenas revelam aonde vamos antes que elas, aonde íamos antes que elas surgissem. As crises, elas apenas trazem à tona a direção que você estava indo antes que a crise existisse. E você vê que Ezequiel era alguém que vivia na dependência de Deus. Você vê que Ezequiel é alguém que vivia na graça de Deus e quem vive na graça de Deus tem um jeito diferente de enfrentar os problemas. Uma das coisas que a gente seguido ouve falar é sobre momentos de perdas. Eu, como pastor, de vez em quando a gente é chamado para fazer algum tipo de sepultamento. E não é uma coisa agradável, mas confesso a vocês que vai acostumando. E você começa a observar. E o pastor não pode ter envolvimento emocional, senão ele não consegue pregar, nem falar, nem trazer confiança para a família, nem trazer alento para a família. Então a gente começa a ficar um pouco, não sei se duro de coração, devido a tantas, mas não pode ter envolvimento emocional. E eu já vi muitos lugares que às vezes a gente vai fazer algum sepultamento e a gente vê a diferença entre o sepultamento de quem é adventista e de quem não é. O desespero que existe em quem não é e a tristeza, mas a esperança que existe em quem é adventista. Porque nós entendemos que a morte é um sono pela Bíblia e esse sono passará quando Cristo vier. Amém, igreja? Ezequiel, irmãos, ele estava na manhã seguinte pregando após a sua esposa falecer, isso é viver perto do trono da graça. Nada move você de perto do seu Deus porque ele é tudo que você busca. Seu maior objeto de busca. Se tivermos separados de Deus no momento dessas crises, a única coisa que vamos fazer é cerrar os punhos contra Deus, acusando-o de nos tratar com severidade, o que revelará que temos andado longe dele. Qual é a sua atitude diante de crises? Quando as crises vêm, vemos que apenas pensávamos que poderíamos enfrentar qualquer tempestade, mas nos afogamos em uma banheira somente. Como nós dependemos de Deus, irmãos, para as coisas que o dinheiro não pode comprar, que a ciência não pode resolver? Como nós dependemos de Deus para as coisas que você não consegue administrar nem controlar? Eu falei que a vida de Deus, a vida de Ezequiel, perdão, ela ilustrava, ela ilustra. Um homem, um profeta chamado por Deus que perdeu a esposa, ele poderia dizer assim, Senhor, eu estou aqui te servindo, eu estou aqui, Senhor, pregando para esse povo duro de coração, Senhor. E Senhor, permite que a minha esposa morra? E Ezequiel podia ter disse assim, pode vir, Deus, vem, vem que eu estou te esperando. Às vezes a gente quer teimar com Deus, quer brigar com Deus, mas Ezequiel vivia perto da graça, Ezequiel entendia que o que acontecia na vida dele estava sob o controle de Deus e nada pode fugir ao controle de Deus, algumas coisas fogem ao nosso controle, mas ao controle de Deus nada foge. E é por isso, querido, que Paulo diz a você nessa manhã, acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça. Acheguemos-nos confiadamente e confiemos nossa vida inteiramente ao Senhor. Confesso a vocês que não é fácil fazer isso, ainda mais em momentos de crise. Essa história de Ezequiel me tocou profundamente porque o ano passado eu vivi uma... Eu já falei muitas vezes, não adianta, a gente acaba falando das coisas que a gente viveu, mas eu vivi uma experiência com a minha esposa, onde eu quase a perdi. Sabe que antes dessa experiência, falando com os casais aqui, tem aqueles momentos que a gente quer que a pessoa assuma, tem aqueles momentos da vida que a gente diz, ah, essa pessoa aqui está me dando trabalho. Brincadeira, mas... A experiência que eu vivi o ano passado, ela é uma experiência que mostra o quão aterrorizante pode ser a ideia de perder a pessoa com a qual você divide a vida. Eu lembro de um sábado que eu vim à igreja e eu preguei e de manhã ela ficou em casa, ela estava no começo da doença ainda, um pouquinho assim, doente, e eu vim à igreja e eu preguei e eu saí daqui no sábado de manhã e eu cheguei em casa. Eu já tinha notado que à noite ela tinha dormido se mexendo muito, assim, não dormia direito, se mexia muito, mas até então não tinha doença grave, então a gente não sabia direito o que estava acontecendo, eu achei que tinha sido apenas uma noite mal dormida e ela não veio à igreja. Eu vim, preguei, fiz aqui meu papel, voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, irmãos, ela não conseguia controlar os movimentos, ela sabe disso, não é, amor? Ela não conseguia controlar os movimentos. O rosto dela se entortava, talvez os médicos saibam explicar o nome científico para isso, mas ela não conseguia controlar, tinha movimentos involuntários pelo corpo. Então os braços se encontravam, se entortavam, o corpo se entortava e eu cheguei em casa e eu disse, meu Deus, ela vai morrer. Eu não entendia o que era aquilo, eu só tinha a impressão que era algo muito grave e que não podia estar certo uma pessoa daquela forma ali. e eu lembro que eu, imediatamente, ali mais ou menos do jeito que estava, coloquei ela para dentro do carro, na época eu morava ali no Jardim Lindóia, saí pelaquela acertória, irmãos, passando todo que é sinal vermelho, andando com o pé no fundo, cheguei na Santa Casa, entrei lá, nem sei como direito, freiei o carro, quase fui parar dentro do pronto-socorro. O carro ficou com um bico na porta, assim, arrastando o pneu. E abri as portas, entrei no hospital gritando, falando assim, traz uma cadeira, para não dar chance de perguntarem nada. E veio com uma cadeira de rodas, levaram ela correndo lá para dentro, assim, e quando chegou lá dentro, eu ali fora, angustiado. E eu, muitas vezes, ali pensando, Senhor, o que está acontecendo? por quê? A gente pergunta logo por quê, por que Deus, esse tipo de coisa está acontecendo comigo? E aí, então, vem o médico. E o médico disse para mim, assim, fica tranquilo, ela já está estabilizada, médico ou enfermeiro, não sei, alguém lá. Ela já está estabilizada, está tudo bem com ela, a gente vai investigar o que está acontecendo, e a partir dali começou o tratamento para problemas hormonais, de tiróide, enfim, uma série de problemas que surgiram dali para frente. Quando eu li a história de Ezequiel, que eu vi que ele perdeu a esposa dele, e ainda assim continuou pregando e servindo ao Senhor, eu pensei assim, que homem especial da Bíblia, que homem de Deus, que homem que não se revoltou contra Deus, mas que continuou vivendo na graça de Deus, mesmo diante de tempos difíceis. concluendo o meu sermão, irmãos, o que Paulo nos pede é para que nós nos acheguemos ao trono da graça em tempo oportuno. Ellen White, no Caminho a Cristo, livro, página 99, livro Caminho a Cristo, ela diz assim, devemos nos manter tão perto de Deus que a cada aprovação inesperada, nossos pensamentos se voltem para Ele, tão naturalmente quanto a flor se volta para o sol. O tempo de graça é hoje. Aliás, perdão, o tempo oportuno é hoje. Para que quando venham os dias difíceis, assim como eu tive meu dia difícil, assim como Ezequiel teve o dia difícil dele, quando vier os tempos difíceis na sua vida, você esteja perto do trono da graça. Você esteja perto de Deus. Você não permita que essa dificuldade se afaste de Deus, porque antes disso, você não aproveitou o tempo que teve para buscá-lo. O tempo de você, o tempo oportuno de buscar graça e misericórdia, queridos irmãos, é hoje. A Bíblia não trabalha com amanhã. A Bíblia não trabalha com amanhã. O amanhã, para nós, ele é uma incógnita. Nós planejamos. Mas é uma incógnita. Ali no próprio capítulo de Hebreus 3, 15, Hebreus 4, que nós lemos no início, diz assim, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E Deus hoje está fazendo a você o convite para você se achegar a Ele, buscar misericórdia, salvação, graça, perdão, e não deixar para amanhã. Para que no tempo de crise, você possa ficar firme na presença do Senhor. Hoje nós temos oportunidade de entregarmos nossa vida a Deus. Sentimos a segurança da sua graça. Sentimos a segurança de estar com a vida nas mãos dEle. Não no seu controle, nas mãos dEle. Que Deus te abençoe e que você possa aceitar esse convite do apóstolo Paulo para se achegar a graça do Senhor. Amém? Quantos querem nessa manhã se achegar mais perto de Cristo? Deus seja louvado. triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caídos num vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei quando peguei quando peguei é feliz é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador ao clamar pelo perdão pelo perdão meus pedaços Deus. Deus juntou. Tão longe caminhei sem ter Deus até o respeito próprio eu perdi buscando buscando encontrar saídas na mesma armadilha eu caí mas Deus mas Deus ouviu quando eu clamei quando pequei é feliz é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador ao clamar pelo perdão meus pedaços Deus juntou e a fórmula de vida que resiste a tentação é buscar sua palavra se render em oração eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu minha armadura é Deus é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador ao clamar pelo perdão meus pedaços teus junto amém aquilo é tão incrível dessa música né podemos ficar em pé uma letra que fala da nossa maior necessidade reconhecermos que somos pecadores e que precisamos da graça de Jesus essa graça que nos protege em tempos de dificuldade que nos protege nos dias difíceis que nos ajuda a superarmos as barreiras entenda uma coisa querido amigo que você mais precisa na sua vida é o Senhor Jesus Cristo aceite o convite você já aceitou né o convite de Paulo pra se achegar a Jesus pra viver com ele viver pra ele pois não há nada melhor na vida posso garantir vamos orar Senhor na proclamação desta manhã nós ouvimos a necessidade que temos de termos maior intimidade com Cristo de buscarmos Cristo como maior busca de nossas vidas pois somente Jesus traz vida plena somente Jesus traz satisfação gratidão somente Jesus pode resolver aqueles problemas familiares que aparentemente estão são insolúveis somente Jesus pode nos dar a graça e a salvação e a vida eterna pra vivermos com a nossa família a eternidade o novo céu e a nova terra somente Jesus pode nos trazer alegria de volta ao coração cuidar dos nossos filhos cuidar do nosso do futuro deles cuidar do nosso casamento cuidar do nosso trabalho só Jesus nos ama se importa conosco de uma maneira tão grande Deus o Senhor se importa conosco que entregou o teu próprio filho nos oferece a sua graça e nos convida a nos achegarmos a ela nos ajuda Senhor a termos um coração sensível a voz do teu espírito a não endurecermos nosso coração mas a hoje nos achegarmos mais perto de Jesus Cristo nos despede agora em paz aos nossos lares e nos abençoa nós oramos a ti em nome de Jesus amém amém